Olha, seis cachorros foram flagrados na BR-153, sendo transportados no bagageiro de um ônibus. Gente, imagina só o estado em que esses animais chegariam. Esse ônibus fazia a viagem de Frutal, em Minas Gerais, até Viana, no Maranhão. Os animais estavam dentro de caixas de madeira com uma pequena abertura ali, provavelmente para entrar algum ar para eles respirarem, né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ambiente em que os bichos foram encontrados era inadequado para o transporte e o risco de morte era evidente. O responsável pelos cães é um trabalhador rural, que disse que os animais seriam de um casal que seguiam viagem num veículo particular. O ônibus, o homem e os bichos foram levados para a delegacia e o suspeito pode responder pelo crime de maus tratos. O flagrante foi feito no fim da manhã de ontem, lá em Porangatú. Gente, de Minas Gerais para o Maranhão, poxa vida, hein?